Boa tarde, o Bande Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre o trabalho da Polícia Civil no Estado, as ações de combate ao tráfico de drogas e o projeto para aproximar a polícia da população. O nosso convidado de hoje é o doutor Emerson Negreiros, diretor de Polícia Metropolitana. Boa tarde, doutor Emerson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ando. Boa tarde aos telespectadores. Doutor, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou o estado do Amazonas entre as oito unidades da federação que obtiveram uma redução no índice de homicídios. A que se deve isso? O combate firme ao tráfico de drogas que se destina a esses crimes de homicídios, a presença da polícia e eu acho que uma atuação bem mais articulada nossa, de todo o conjunto, entendemos que nós somos focados em resultados, então nós trabalhamos a polícia como corpo da qual nós possamos integrar todas as informações para podermos estarmos direcionados aos objetivos de atingir melhores resultados. talvez possamos atribuir que todo esse trabalho por parte da polícia tenha obtido esses resultados positivos no combate a um crime que eu refuto como importante, é um crime que atinge a vida. No caso, está havendo uma maior parceria, interatividade com as polícias militar e também a polícia federal? Sim, nós trabalhamos sempre com troca de informações, parcerias, eu acho que essa aproximação das instituições, mas a polícia civil tem que se aproximar de todas as instituições, até mesmo nós temos feito, inclusive, operações muitas vezes com a Polícia Rodoviária Federal também, no que pertine, na operações do Presidente Figueiredo, mesmo das festas e tal, então nós temos até conversado com todas as polícias, porque entendemos que essa união, guardadas as atribuições de cada uma das forças, essa luta é importante para o nosso trabalho e só quem ganha com isso é a sociedade. A polícia militar, diversas operações, às vezes, possam participar, estamos juntos, com a Polícia Federal, somos parceiros da Polícia Federal, trabalhamos em conjunto, tanto a polícia, e eu não diria só essas polícias mesmo, até a polícia de outros estados, nós temos boa relação com a polícia de Roraima, sempre estamos aqui, dando parceria a eles, conta a gente, porque às vezes tem alguns crimes que colocam, então, isso resulta numa melhor eficiência do nosso trabalho. Nas últimas semanas, a gente verificou que houve crimes bárbaros, possivelmente ligados ao tráfico de drogas, como é que a polícia vem agindo para combater esse tipo de crime? A gente percebe que algumas quadrilhas estão migrando para regiões na área metropolitana de Manaus, ao redor de Manaus, Cacau-Pireira, distrito de Iranduba, seria uma delas, algumas quadrilhas estão firmando bases em Cacau-Pireira. A polícia está atenta a essa migração, a essa movimentação do tráfico? Com certeza. Nós atuamos na capital, em Manaus, que é a nossa atribuição, e nós articulamos o combate ao tráfico em todas as nossas unidades. Não só, nós temos 30 distritos policiais e nós temos a delegacia especializada de combate ao tráfico de drogas. Então, além do nosso departamento de repressão ao crime organizado, que nos município com informações, Então, essa saturação dentro da cidade de Manaus não faz com que alguns traficantes deixem de estar traficando, mas eles migrem para regiões onde estejam, digamos assim, de repente precisando uma atenção melhor e tal, porque a ponte, essa viabilidade toda aqui do Amazonas, que nossas estradas são os rios. E nós observamos que tem aumentado a questão de alguns crimes que antes não ocorriam. Cacau-Pireira praticamente é um bairro hoje de Manaus. É um bairro hoje de Manaus. Então, atribuímos que essa atuação firme em relação ao tráfico, nós temos combatido muito. Não só o tráfico, porque nós nos deparamos muito com o tráfico de drogas. Então, eu cito um exemplo como das zonas de Manaus. No exemplo menor, você tem uma zona que às vezes você está atuando mais firme e de repente esse crime migra para uma outra área e a gente precisa combater. Fazer uma repressão dentro da cidade de Manaus. E quando essa repressão começa a sufocar o crime, ele geralmente, não que ele sai, mas ele busca outras alternativas e talvez a isso seja atribuída essa situação atual. Doutor, a Polícia Civil participou efetivamente das operações Centro Seguro que aconteceram no centro de Manaus. Vocês vêm acompanhando como está a situação daquelas ruas e alguns bares, hotéis que foram interditados? Sim. Tem acompanhado, inclusive, as ações da Polícia Civil não terminam em relação a isso. Nós tivemos essas operações de Centro Seguro. É claro que isso já é um pontapé inicial. É uma reunião do Poder Público também, porque nós tivemos juntos nessa operação a reunião de diversos órgãos. Essa operação, desde o seu planejamento, a atuação da Polícia Civil e todos os órgãos envolvidos. Então, nós devemos ainda... nós teremos outras ações como essa, né? Nós teremos outras ações... É um trabalho permanente. É um trabalho permanente. Nós entendemos que seja um trabalho permanente. Nós tínhamos a... nós temos que marcar a presença do Poder Público. Marcando a presença do Poder Público no local, porque você tem diversos organismos que não têm o poder de polícia. Então, esse poder de polícia, essa atuação da polícia é importante, dando a segurança a esses órgãos, porque quem ganha com isso? A sociedade. Nós servimos à sociedade. Então, os resultados não são só em prisões. Nós podemos ter o resultado de uma operação diferenciada. Essa é uma operação diferenciada. É uma operação que não necessariamente... O sucesso dela é o maior número de presos. Mas o sucesso dela, ele se fortalece, sabe onde? No momento que a presença do Poder Público está mais... ele consegue determinar mais a presença do Poder Público, por conseguinte, retoma uma área a mais para a sociedade. Então, essa é o tipo de operação. E nós não pretendemos parar só no Centro Seguro. Nós continuaremos para a Orla de Manaus. Nós vamos trabalhar a Orla de Manaus. Também está previsto a atuação da Polícia Civil em operações semelhantes, similares, em outras regiões da cidade, além da Orla de Manaus? Sim. Nós temos operações nos interiores do Estado. A última operação, ela trouxe mais de 17 motos roubadas no interior do Estado. Agora mesmo, nós temos várias operações, embora às vezes, talvez não haja tanta divulgação, mas nós permanecemos, nós temos uma delegacia fluvial, toda a estrutura da Polícia Civil. Nós temos o seguinte trabalho, às vezes, que é feito no interior. Ele é feito da seguinte forma. A polícia chega à cidade, geralmente a gente faz isso em conjunto com a Prefeitura. Nós entendemos que esse trabalho do Poder Público, voltando aqui, estendido ao interior, ele é muito importante. Por quê? A polícia chega, desenvolve sua operação policial, passa, prende, faz uma operação de impacto na cidade e, após isso, a Polícia Civil entra também com a emissão de carteira de identidade e outros serviços. Então, essa é a ideia de algumas operações que já foram feitas, como Maraquiri e outros interiores. A polícia entra, dá um impacto maior na cidade em uma operação e, no outro dia seguinte, ela está lá prestando serviços à comunidade, que são pessoas mais carentes e que têm essa necessidade. A Polícia Civil desarticulou, poucas semanas atrás, uma quadrilha especializada no roubo de carros aqui na capital. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, mas logo depois dos comerciais. Não saia daí, o Bande Cidade Entrevista volta já já.